Precisamos conversar sobre Silent Hill 2 Remake depois de ter tido esse último evento aí da Konami, que, diga-se de passagem, foi um evento extremamente decepcionante, que, beleza, tivemos bastante amostragem aqui de Silent Hill 2 Remake, mas a Konami fingiu que só tem esse jogo sendo anunciado, esse jogo que foi anunciado, né? O link tá sendo produzido não, que foi anunciado, não mostrou nada do Townfall e também não mostrou nada do Silent Hill F, que tá todo mundo animado pra ver como que vai ser um novo Silent Hill sendo feito ali, inclusive, no Japão, né, cara? E eles fingiram que isso não tinha nada acontecendo e ficaram gastando um monte e pouco merchandising ali pra gente. Eventos à parte, rapaziada, precisamos conversar aqui do Silent Hill 2 Remake porque tá sendo uma reação extremamente mistas e mais voltadas pro decepcionado aqui do jogo, né, eu diria, visto essa reação aqui da internet, né? Mas eu acho que ele tem um problema maior, que não é o que a maioria das pessoas estão reclamando. Tem algumas pessoas que estão reclamando até de coisas que eu acho que não vai ser um problema, assim, tão impactante. Galera, vem comigo, vamos conversar aqui sobre Silent Hill 2 Remake e se curtiu o vídeo, não esquece de deixar aquele crítico aí no like. E se inscreve no canal, cara, porque a gente faz vídeo aqui todo dia, então bora nessa. Tá, afim de pegar uma roupa pra ficar aí no estilo e esvanjar um pouco do seu gosto? Então dá uma olhada na nossa coleção oficial do ataque crítico da coleção de camisas na loja.com.br barra ataque traço crítico. Lá tem diversas opções de camisas, desde regata, camisa de manga comprida, além de moletom com várias cores, estampas e até estilos, tipo essa camiseta raglan aqui, diferentes que você pode selecionar. Então chega mais e dá uma olhada na nossa coleção de camisas da loja que vai estar aí no link da descrição pra você ficar aí no estilo. Fala galera, aqui é o Kaká. Vamos começar falando as maiores reclamações que a gente tem visto aqui na internet. Acho que o top 1 é em relação ao gráfico do jogo, né? Porque a gente teve esse trailer aqui, que foi o trailer que aconteceu no State of Play, e essa imagem aqui da Angela, ela realmente tá uma imagem muito feia. Tá uma imagem assim que o cabelo não tá impressionando, a iluminação, a profundidade do rosto, o personagem tá muito básica, tá graficalmente falando, uma imagem feia. E aqui até eu peguei uma outra imagem aqui, pra se for parar pra pensar, em um outro ambiente, a imagem não tá ruim. Então muito provavelmente a iluminação desse cenário não tá bem trabalhada. Até se a gente pegar aqui também algumas outras cenas, que tá bem escuro, né? Aumenta o brilho do seu celular aí, véi. E a gente vai ver aqui que a animação facial dos personagens aqui, ela tá boa, a renderização dos personagens, ela tá bem detalhada aqui, que a gente vê, a gente vê cada detalhezinha ali do olho, o olhar tá bem impressionante aqui nesse ponto. O jogo não tá feio, o jogo não tá feio. Aquela imagem em específica tá bem zoada. O que acho que leva a um ponto de observação aqui, é que o gráfico pode ser bem constante. Em momentos ele pode parecer bonito, igual esse aqui, ou naquele outro momento ali, ele pode parecer feio, né? Então eu acho que isso é uma coisa que pode ser facilmente consertada, com um pouco mais de tempo de desenvolvimento, né? O jogo tá pra sair em outubro, dá tempo de eles trabalharem aí na iluminação dos cenários, pra poder ficar com gráficos um pouco melhores. Essa aí foi a maior reclamação que teve do Silent Hill, e na moralzinha, pra mim, é o menor dos problemas que pode ter aqui no jogo. Existem algumas outras reclamações gráficas ou técnicas, que eu acho até mais impactante do que só o gráfico em si, é aquela cara da Angela. Repara como que a gente tá transitando aqui de uma gameplay pra cena, a gente vê que claramente o cenário muda. Você vê que o personagem, ele não tá na mesma posição que ele tava durante a gameplay, há um corte, né? Quando a gente sai de gameplay e entra pra uma cutscene, ele não é uma coisa mais fluida, assim. E o mesmo acontece quando a gente vai sair da cutscene, ela também tem a mesma coisa. Você vê que parece que ela corta, não parece que é uma imagem que ela tem uma continuidade. Isso eu acho que até é mais impactante pra mim do que o gráfico, mas também não é um dos problemas tão graves. Mas, novamente, com o tempo de desenvolvimento, eles conseguem consertar. Não tô dizendo que eles vão, tá? Eu tô dizendo que eles conseguem. Aí a gente vai ter que esperar pra ver como é que vai ser o jogo final. Um outro ponto de reclamação tá um pouco na mudança do design dos personagens, né? Se a gente for parar pra ver aqui, a gente tem a comparação da Maria, né? Do remake pro jogo original, onde que deram uma roupa um pouquinho mais comportadinha pra ela. Que na lória até não faz muito sentido isso, né? Mas, assim, eu não achei o design novo dela ruim. Até mandaram também a borboleta, né? A borboleta ficava aqui e agora ela tá aqui perto do pescoço, né? Não achei uma mudança exatamente ruim, mas também acho que poderia ter ficado... Seria até um pouco mais loriacrit deixar o jeito que era originalmente. Não vi nenhum problema no design original. Mesma coisa que também vale pra Angela, que deixaram ela um personagem mais jovial. Que faz até sentido, já que é um personagem de 19 anos. Você acreditaria que essa personagem aqui tem 19 anos? Se bem que tem um molecada aí da geração Z que parece que é mais velha que eu, velho. Os caras tão, porra, sei lá, sinistro. Mas eu acho que no geral mudaram um pouquinho a expressão da personagem, assim, o jeito dela. Até o rosto tá bem mais arredondado, onde aqui ela era bem... o rosto bem mais magrinho e tal. Então dá pra manter um design mais fiel. Acho que também tentando deixar ela mais jovial. Então eu entendo de onde tá vindo as reclamações. São pontos assim, rapaziada. Que, novamente, eu não acho que seja o maior problema, assim, do Silent Hill. Mas são pontos que a galera tá falando. Em questão ao gráfico do jogo, acho que é uma coisa que eles podem fazer. Eles também podem dar uma ajustadinha aqui e ali nos modelos dos personagens, né? Conforme for, às vezes, recebendo alguma crítica, né? Alguma opinião, assim, construtiva, né? Obviamente. Pra poder, assim, apresentar o jogo de uma forma final. Ainda dá tempo. São coisas que não são muito complexas de fazer. Novamente, eu não tô botando minha mão no fogo de que eles vão fazer. Mas são coisas pequenas e que são facilmente serem corrigidas. Eu não acho que isso seja o maior problema do Silent Hill. Pra mim, cara, o maior problema aqui do jogo é que ele não é um jogo AAA. Ele não é um jogo feito por uma equipe AAA, de larga escala, de alto orçamento, no nível que a gente, às vezes, espera. Tipo, um Resident Evil, um Alan Wake. O problema aqui é que do Silent Hill é que a gente teve Alan Wake 2 e Resident Evil 4 Remake. São jogos de produção AAA e que eles oferecem um resultado de uma produção AAA muito mais visível. Em todas as questões que a gente falou agora há pouco, como também até algumas questões, assim, do combate e coisa e tal. A gente tem que parar pra ver também que esse jogo provavelmente não vai ser muito longo. O Silent Hill 2 original, ele tinha por volta de 8 horas pra ser zerado. Imaginando aqui que eles deem uma expandida em algumas coisas, igual eles falaram que estão fazendo, uma expandida em uns lugares ou outros, vamos estender aí essa gameplay pra 10 horas. É um jogo, pô, ok ali pro gênero. Mas, se a gente comparar com esses outros jogos que a gente citou, Resident Evil 4 Remake e o Alan Wake 2, são jogos que demoram aí 16 horas e 18 horas e meia respectivamente. Cara, são aí o dobro de tempo que a gente tem do jogo original, coisa que definitivamente o Silent Hill 2 Remake não vai fazer. E eu sei que tempo de jogo não é sinônimo de qualidade. Eu, inclusive, prefiro que o jogo seja menor, mas que ele me impacte mais do que um jogo que tenha 30 horas mais alongado. Eu tô contigo nessa aqui. Só que, o problema tá aqui, são produções mais longas e com um orçamento muito maior pra todas as partes. Esse que pra mim é o maior problema aqui do Silent Hill 2. Ele está sendo vendido como um jogo AAA que custa 70 dólares. Inclusive, 70 dólares, preço esse que é mais caro do que o lançamento do Resident Evil 4 Remake, que saiu a 60 e, posteriormente, vendeu só a DLC da AIDA por mais 10 dólares. Então, se a gente considerar que esse jogo aqui tá custando o mesmo preço que o Resident Evil 4 Remake saiu mais a DLC da AIDA, é aí que a gente para pra ver que, pô, talvez esteja um pouco demais, né? E eu acho que isso eleva nossas expectativas, né? Eleva que a gente tá achando que é uma produção que se tá cobrando o mesmo preço pra gente que esses outros jogos, a gente quer que esteja o mesmo nível de produção de forma geral. em questão de gameplay, em questão das animações, as cutscenes, animações dos personagens, ambientação, porque esses outros jogos não pecaram nesses pontos. Concordam comigo? Tem muita gente imaginando também que, possivelmente, o Born From A Wish, que é, tipo, uma parte ali extra da Maria, que foi lançada até depois, né? Com outras edições de Silent Hill 2 Remake, possa vir via DLC. Então, imagina que o jogo tá sendo vendido a 70 dólares e, provavelmente, deve ter uma outra DLC que sabe, sei lá, quanto que vai custar, sendo aí ainda um preço a mais pra gente ter que pagar. Obviamente, a gente tá falando isso aqui tudo teorizadamente, tá? A gente não sabe ainda se o Born From A Wish vai aparecer aí, incluso no jogo, ou não. Ou se eles até vão fazer essa parte, né? Mas é só uma coisa pra jogar aqui na mesa. E a cereja por cima do bolo, rapaziada, é isso aqui. A versão deluxe do jogo, que oferece uns cosméticos que, na moral, foda-se. Mas também aqui, o principal, tem um acesso antecipado de 48 horas. Cara, pra que fazer isso? Um acesso antecipado de 48 horas pra um jogo single player, cara? Eles querem apelar pro FOMO, né? O Fear of Missing Out. A galera, tipo assim, caralho, aqui dois dias antecipado, eu vou estar na internet, eu vou ver como é que tá a galera jogando, eu vou estar com a vontade de jogar do caralho. Então, bom, eu vou meter mais 50 contas aqui pra pegar a versão deluxe, tá ligado? Porra, não precisava disso. Na minha opinião, rapaziada, esse é o maior problema do Silent Hill 2 Remake. Ele quer jogar o mesmo time dos AAA Boladão, do Alain Wake 2, do Resident Evil 4 Remake. E a Bloober Team, ela não é uma equipe que chega... Ela não é uma equipe que tem nem só o mesmo expertise que essas mesmas equipes têm da Remedy e da Capcom, como também não é uma equipe que tem o tamanho, a mão de obra pra poder se equiparar. Então, eu acho que, na minha opinião, ele deveria ser um jogo que seja vendido... Um tipo do Hellblade ser um jogo que seja vendido a 50 dólares, que é esse preço ajustado dos jogos um pouquinho menores, assim, de uma equipe AA, que tá fazendo alguma coisa bem mais ousada, tecnicamente falando, de que é um jogo indie, mas também não chega a um nível de produção de jogo AAA. Eu acho que a aceitação do público, se fosse um jogo com essa proposta sendo vendido aqui pra gente, eu acho que ele seria mais bem aceito. Por mais que, às vezes, a pessoa pode até ficar com esse pensamento, pô, mas vai ser um AA do Silent Hill 2, um dos favoritos de muita gente aí, eu ainda acho que essa seria a solução ideal, assim, dentro de tudo que a gente viu. Mas essa, rapaziada, é a minha opinião sobre esse assunto, é um assunto polêmico, eu ainda acho que o Silent Hill 2 vai ser um jogão, principalmente pra quem gosta de Survivor Orro, assim, principalmente pra quem gosta de Silent Hill. Eu acho que, de longe, a melhor coisa de Silent Hill que a gente tem, porra, em anos, porra, mas em décadas, se pá, o Silent Hill 2 vai ser a melhor coisa que a gente tem, assim, em muito, 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 muito tempo. E, definitivamente, eu tô bastante ansioso pra poder jogar aqui o jogo, e essa é a minha opinião em relação às críticas que a gente tem visto aí na internet, mas deixa aí abaixo, rapaziada, se você concorda comigo ou não, deixa aí o seu porquê que você acha diferente. E, ainda mais, se curtiu o vídeo, não esquece de deixar aquele crítico aí no like, se inscreve no canal e segue a gente na suas redes sociais pra você. Ficando por aqui, valeu, um abraço, até mais e fui!